Oi, eu sou a Danara Gomes, assessora de comunicação e criadora do programa Afiliados Sport Training. Por isso, vim contar pra vocês um pouquinho mais sobre como funciona o programa. O que é o programa Afiliados? Nada mais é do que a possibilidade de alunos, estudantes, professores, estudiosos e afins se tornarem parceiros da Sport Training. Como? Então, fazendo uma venda de um produto ou serviço da empresa, o afiliado é comissionado por isso. Ou seja, ele se torna sócio de cada produto ou serviço que ele se disponibilizar a vender. Pra saber mais informações sobre o programa, as informações completas, eu os convido a acessar o site da Sport Training www.editoresporttraining.com.br e no item de menu Programa Afiliados, clique que vai abrir todas as informações com muitos esclarecimentos e os convido também a fazer parte da nossa equipe. Até a próxima!